O que é a castração em massa e permanente? Para isso, estamos contando com o apoio da Prefeitura de Americana e do nosso prefeito. No Natal de 2011, eu fui chamada para resgatar um cachorrinho que estava atropelado. Ele estava numa situação muito complicada. Eu resgatei, levei para a clínica, fizemos uma cirurgia nele. Não conseguimos doá-lo porque já era adulto. Hoje ele está na minha casa. Como foi em véspera de Natal, eu coloquei o nome dele de Natal. É o maior pentelho que eu tenho na minha casa. Dorme comigo, faz todas as farras. Então, ele é um dos meninos que eu mais gosto. Apesar de todos, né? Mas gosto de todos. E eu quero aproveitar para agradecer a Max pelo evento. Esse é o segundo ano que eu venho. Quero vir todos os anos, adoro. E acho muito importante essa participação deles para os protetores. Esse apoio que eles dão aos protetores. Muito obrigada.